A bravura não combina com você, seu perro. É como se diz, bem na hora. Vocês não percebem? Logo serão todos empilados. Você se atreve a pôr essas versões em mim? Você se atreve a pôr essas versões. Você se atreve. Você se atreve a pôr essas versões. Você se atreve a pôr essas versões.